Eu não vou, tenho algumas coisas para falar, mas se eu não, a minha avó me ensinou, se você não deixar a pessoa estar aflita para poder falar, você tem que deixar ela perguntar primeiro, senão eu vou ter que falar e depois voltar no mesmo assunto, então vou deixar a curiosidade de vocês e aí depois eu falo aquilo que eu vim aqui para fazer. Mas às vezes o senhor tem alguma coisa para falar que não vai ocorrer na nossa pergunta, mas eu vou só falar primeiro. Não, não, é um assunto da SA, então é completamente, mas eu sei que talvez vocês queiram falar sobre os episódios de Erechim, então eu fico à disposição para depois falar daquilo que realmente é importante. Bom, presidente, boa tarde e obrigado pela postura de conversar com a nação Botafogo, que está um pouco aflita, para saber exatamente o que aconteceu em Erechim, o senhor estava presente lá na terra, inclusive, e uma das principais perguntas é quem tomou a decisão e se ela pode ter o risco de ter sido precipitada ou não. Bom, estava sim presente e Erechim, aliás, li e ouvi tanta barbaridade que aconteceu lá que nem Hitchcock e nem Nelson Gonçalves conseguirem escrever um roteiro tão amelesco aqui, de todas que eu vi, de todas que eu li e ouvi, os jogadores, ótimas pessoas, ótimos atletas, tanto é que estavam aqui, cometeram um ato de disciplina e por isso foram desligados. Desligados por decisão de quem? Por decisão conjunta da comissão técnica, da diretoria do Botafogo, do Botafogo SA, foi uma decisão tomada por todos os órgãos envolvidos neste processo. Para cada situação ou para cada doença você tem um remédio. Em algumas situações você pode voltar, em outras situações você pode suspender, em outras situações você pode até passar a mão na cabeça. Esse é o caso, por exemplo, que nós fizemos lá em, lá contra o Tupi, em que o Hélio Tereno foi expulso de uma forma infantil e foi conversado, foi explicado, foi falado e naquele momento foi aquela, essa medida que nós tomamos. Neste caso específico, nós achamos que merecia em função do grupo, porque vocês, desculpa, vocês ou a torcida, ninguém conhece o nosso grupo como nós conhecemos, nem tanto, mas a nossa comissão técnica que está ali no dia a dia. Então, falar que vai atrapalhar o grupo, que vai ser prejudicial, que vai rachar o grupo, me desculpem, vocês podem até entender de futebol, mas desse grupo quem entende somos nós e a nossa comissão técnica. Então, a melhor decisão que nós achamos a ser tomada foi essa. Podemos estar errados, claro, não somos donos da verdade, não. Em outras situações poderíamos tomar outras decisões, mas ao nosso ver, considerando o ato de disciplina que foi cometido, considerando o perfil desses atletas, considerando o perfil do nosso elenco, considerando o perfil da nossa comissão técnica, essa, na nossa opinião, foi a decisão melhor a ser tomada naquele momento. Não foi uma coisa simples, mas nós não vamos expor aqui ninguém, não precisa saber de todos os detalhes para saber se foi uma falta grave ou não. Nós estamos dizendo que, no nosso entender, foi uma falta grave. Mas aqui não tem nenhuma feira, não tem nenhum pátrio. Nós sabemos muito bem de como as coisas acontecem. Os jogadores, ao contrário do que muitos disseram, não estavam de folga. Eles foram liberados para sair e jantar fora de acordo com o que cada um pudesse fazer. Eles estavam a serviço, estavam a serviço do Botafogo. Tanto é que estavam hospedados em um hotel pago pelo Botafogo e eles viajaram no outro dia com as despesas do Botafogo. Então, ao contrário do que muitos disseram, eles não estavam liberados. Eles não estavam de folga. No período em que eles saíram do hotel e voltaram ao hotel, aí eles poderiam fazer o que, o que de melhor ocorresse. E agora, enquanto eles chegarem da porta do hotel para dentro, isso é, eles têm que seguir as normas do Botafogo. E nós não vamos transgredir nesses nossos conceitos. Que essa é até a forma de chegar. E assim, talvez, se a gente não passasse tanta mão na cabeça de jogador nos políticos, nós teríamos jogadores e políticos diferentes. Rogério Alisson, pegando um pouquinho isso que você falou no final, essa atitude que o Botafogo teve passa também por essa mudança que o clube está tendo em relação a toda essa transformação na gestão do futebol? Então, bem, nós, mas nós nunca tivemos medo de fazer isso. Se vocês se recordarem, em 2016, tem um ex-centralante aqui, foi dispensado por cometer um ato de disciplina, mais ou menos, dessa monta. No ano de 2016, o jogador Alemão agrediu a nossa instituição. E ele foi, ele foi demitido, foi demitido por isso. Mas, passa sim por um sentimento de profissionalização. O Botafogo está fazendo de tudo, de tudo para dar condição de trabalho aos seus atletas, de profissionalizar todos os setores. Então, passa sim por isso, de ter uma atitude profissional para tratar as pessoas. Não podem ser tratadas como crianças, elas são responsáveis pelos seus atos. Não que sejam más pessoas, que não sejam atletas, mas erraram o veículo e estão pagando o preço por isso. Gerson, você afirmou nessa mesma entrevista, não foi uma coisa simples, mas não vamos expor ninguém. Que é natural, justo. Você disse também que houve muita coisa relacionada até ao roteiro de cinema, onde você citou diretores e tal, que não seria escrito. Só que tem uma história, a história que circula, que é até o momento a versão, vou dizer oficial, mas a mais próxima do oficial, é que eles chegaram no horário e até houve uma pequena confusão, um sabor e tudo mais. Tudo isso ainda está muito nebuloso. E essa história, ela parece muito branda para a punição que aconteceu. Eu queria saber se essa história for estar branda, você tem algum receio, ou você sente a sua diretoria sem o maior problema de ter tomado essa decisão, justamente por isso? Nós entendemos, foi um ato de disciplina cometido. E, dessa versão que você está dizendo, qualquer criança entenderia, se fosse assim, tão bonzinho assim, que as pessoas chegassem a fazer um barulhinho na porta do hotel, ia estar tudo certo, e por isso o Botafogo, a diretoria precipitou e cancelou o contrato dos jogadores, incendi o contrato dos jogadores. Enfim, nós achamos que o remédio é de acordo com a doença. Não vamos expor os atletas, não vamos expor as pessoas, porque são seres humanos, tem família, tem uma série de coisas, e vão seguir na carreira deles. Mas, também tem um recado a quem quiser vir para o Botafogo, que virão, outros virão, que aqui a coisa é séria, aqui vai ter que ser profissional, vai ser tratado como profissional, e vai ter que seguir, não queremos santo não, cada um nos seus horários de folga, nos seus momentos de lazer, nas suas casas, faz aquilo. Mas, enquanto tiver serviço de Botafogo, não vamos fazer. Oi, Gerson, Thaís, eu também estou ouvindo, tudo certo. Queria saber de você a falta que esses atletas vão fazer em campo, que isso já foi pensado, substituto para esses lugares? Tá, boa pergunta. Seja bem-vinda, viu, Thaís? É. É sempre bom no nosso ambiente, assim, ter o sexo feminino presente, sempre alegre ao nosso ambiente aqui. Porque não é que você olha para o Nando, você olha para o Nando. Então, aqui, a visão fica um pouquinho melhor. O Everton Heleno, vamos falar especificamente, cada um deles, né? O Everton Heleno, ele oscilou, ele tem a titularidade, a reserva, foi expulso em um jogo, ele iniciou o campeonato, mas depois ficou fora o Serginho, acho que acabou jogando até mais do que ele, devia numa crescente, nós apostamos, o campeonato paulista, ele praticamente não jogou, nós apostamos que ele iria vender agora na Série C, bom jogador. O Carré jogou todas as partidas, a gente acredita que o Tio tem o potencial também do mesmo nível que ele possui, e o Jamie, que era o nosso atravante de referência, né? Não jogou as duas primeiras partidas, não jogou aqui contra o Guarantino, não jogou em Lucas do Rio Verde, depois disputou as outras partidas, serviu, deu passes para assistência para outros gols, um jogador muito bom. Mas a gente acredita que temos peças de reposição, na mesma qualidade, e numericamente vamos recompor com jogadores que a gente considera da mesma qualidade ou superior, se serão melhores ou não, aí vai depender do desempenho desses atletas que nós vamos trazer para substituí-los. Presidente, além dos três, havia outros sete no percurso, até o local onde eles pararam, e depois o percurso de volta, até chegar no hotel. Por que só os três foram punidos e os outros sete não? E o senhor tratou como uma medida pedagógica para mostrar àqueles que virão para o Botafogo como as coisas funcionam, e evidentemente pensando no próprio grupo, agora no próprio evento. Esses outros sete e o restante do elenco, o senhor entende que vão responder da forma satisfatória como vocês imaginam que possam responder, ou o senhor entende que pode haver insatisfação entre eles por causa dessa medida drástica? Bom, eu discordo de você que foi uma medida drástica, foi uma medida necessária. Os outros sete não foram punidos porque não cometeram nenhum ato de disciplina. Eles foram liberados, voltaram dentro do horário e cumpriram aquilo que estava estabelecido. Quem cometeu o ato de disciplina foram esses três, e esses três foram punidos. Só para justificar a pergunta, os dez estavam juntos no mesmo local, saíram juntos e voltaram juntos, então estavam todos envolvidos. Não, no caso, eles estavam juntos, mas não cometeram nenhum ato de disciplina nos dez, só três cometeram o ato de disciplina, os outros, o Diogo está fisicamente, onde eles estavam ao Botafogo, não interessa, o que eles estavam fazendo não interessa. Eles são o senhor de maioridade de idade, responsável pelos seus atos. A partir do momento que eles colocaram o pé no hotel, aí passa a ser responsabilidade do Botafogo. Esses sete não fizeram nada, então não há o que puni-los. Foram liberados até as duas horas, mas muitos deles voltaram até antes. Bom, já falamos sobre essa versão, você mesmo já disse que houve mais coisas, não queremos aprofundar isso, só que essa versão que saiu foi contada, provavelmente, por alguns jogadores. Isso te entristece, já que ontem foi dito pelo Léo Franco, que foi acordado entre a diretoria e os mesmos jogadores, que nada seria dito sobre o assunto? Não, são versões dos jogadores, soltaram uma nota, se você lê essa nota com bastante zelo, está lá eles admitindo o que fizeram, cometeram um ato. Nós só não estamos dizendo qual foi o ato, acho que não é um fato, é preciso poupar as pessoas. Ele é um ato, não é nenhum crime, mas é incompatível com a função que eles desempenham. Sempre assim, se não, a polícia podia ir lá, viscer o público, mas não é o caso. É só pela função que eles desempenham. só para justificar. Então, só para justificar, eu fiz essa pergunta mais, porque a versão que rola, e também a nota deles, ela é um pouco contraditória mesmo, bater por isso, fiz essa pergunta. Presidente, só para encerrar, da minha parte, o temor, a expectativa agora está no jogo, o jogo de domingo, todo mundo de ouro nesse jogo, para ver o que vai acontecer, se os jogadores vão ganhar, se vão perder, etc. O senhor está no futebol há algum tempo, o senhor é dirigente há algum tempo, ocupando ou não cargos eletivos, e o senhor sabe, evidentemente, que o futebol vive de resultado. Se, doravante, os resultados não vierem, o senhor entende que será responsabilizado, principalmente pela torcida, por ter de repente, a possível não conquista de um acesso atribuída a esse A, para essa altura do campeonato, com o time livre, e correndo bem? Então, se fosse uma garantia, de que o Botafogo ia subir, com a presença deles, nada passava, passava para onde vocês conseguirem, essa garantia, se tiver, agora, estou com um passarinho aqui na mão, vou colocar ele aqui, ele está vivo ou morto? Para o responsável, que dói, eu vou pôr esse dente mesmo, que dói, ou o ano passado, alguém responsabilizou, os jogadores, pela, para não nem classificar, culpa da diretoria. Então, é a nossa função, enquanto presidente do Botafogo, nós somos os responsáveis, nós e a nossa diretoria, no caso agora, a SA, somos responsáveis, pelo sucesso, e pelo insucesso, sempre. Presidente, SA, Obrigado. Então, o Fernando, que a pouco fará a apresentação, com as mais, bem corais, se não, vocês não iam deixar o Fernando falar, né, sobre o jogador, então, vamos deixá-lo aqui. vou passar a vocês, os componentes agora, que farão parte da, da sociedade anônima do Botafogo. como sabem, existem, o conselho de acionistas, numa sociedade anônima, esse conselho de acionistas, ele é, representado pelo Botafogo, e pela empresa, ATREX, que é o nosso parceiro. Nas decisões, que cabem, aos acionistas, o Botafogo tem 60% das ações, e a ATREX, 40%. Abaixo do conselho de, de acionistas, nós temos, conselho de administração. do conselho de administração, no nosso caso, será formado por, sete membros. Três indicados, pelo Botafogo, que são, os ex-presidentes, Miguel Mauade, Luiz Antônio Perilha, e Rosério Cássio Bariza, são os membros do Botafogo, que representam, foram eleitos, para isso. Da ATREX, os representantes são, Luiz Fernando Batista, Ramos, Adalberto, e eu e o Adalberto Batista. Dos, dois membros independentes, um, José Armando Calderado, indicado pelo Botafogo, e o Gustavo Vieira de Oliveira, Cecílio Vieira de Oliveira, indicado pela, pela ATREX. Esse, o conselho de administração, também tem todas as, as suas funções, e atribuições, definidas no estatuto, que também foi votado, pelo, pelo, pelo nosso conselho. A diretoria executiva, diretor, presidente executivo, Gerson Graça Garcia, diretor financeiro, Samuel Ferraz de Barros, diretor de futebol, ao Leonardo Silveira Campos, que é, o Léo, o Léo, o Léo Fuego, eu não tenho o Fuego no nome, mas ele é, é o diretor, de futebol da SA, o diretor de marketing, por enquanto, o Adalberto vai fazer, fazer essas funções. Os membros indicados pelo Botafogo, no caso, o doutor Miguel, o Luiz Pereira, o Rogério, eu, no caso, como diretor executivo da SA, diretor presidente, não temos nenhuma, nenhuma remuneração. A remuneração se dará aos outros cargos, no diretor, no diretor financeiro, e o diretor de futebol, que o Léo já exercia a função de executivo, passa a ser o diretor de futebol no CUSUS. Os diretores, que eram do Botafogo, permanecem, é o caso do Fernando, e do Festus, que continuam, continuam ajudando, da forma que ajudavam antes, enquanto isso não tem, nenhuma mudança no futebol. Alguma dúvida sobre a SA? Só o Samuel, só o Samuel e o Franco serão remunerados, pelo lado da TREX, não há remuneração de ninguém também? Não, a TREX é a nossa sócia, ela também está sendo remunerada, pode ser que tenha alguma ajuda de custo, aí para os conselhos independentes, conselhos de administração e independência. Mas nada significativo. Agora, para o diretor financeiro da SA, e o diretor de futebol, serão remunerados, e isso já está, já está estabelecido no acordo de acionistas. Até para a gente aproveitar a sua presença, Gerson, você teria alguma palavra sobre essas reformas que estão surgindo no estádio? Algum plano ou previsão para que isso comece a acontecer no Santa Cruz? Nós tivemos essa semana, com o prefeito, apresentando o projeto, nós vamos na SA, o futebol, ele é deficitário, como todos vocês sabem, que se nós usássemos os recursos que serão aportados no clube somente para custeio, logo, logo, nós voltaríamos na situação anterior, porque não teríamos recursos. Então, a gente precisa gerar renda, gerar algo lucrativo. E entendemos que transformar parte do estádio, neste momento, em uma arena, que é a parte do, ali, do fosso, que permita que nós tenhamos shows, tenhamos eventos, tenhamos bares, restaurantes, assim, um projeto muito audacioso que nós vamos trabalhar que fique pronto até o início do Campeonato Paulista, sendo que as reformas vão se iniciar após a participação do Botafogo na Série C. Então, quando o Botafogo estiver disputando a Série C, nada vai ser feito que possa atrapalhar a disputa dos jogos. Terminada a nossa participação, nós vamos correr com esse projeto aqui, com certeza, vai mudar a vida do Botafogo. Lá em cima. Depois a gente vai fazer a apresentação uma hora assim, mas, primeiro nós estamos correndo com os aspectos burocráticos, investidor, mas são 36, a gente não vai chamar de cabarote, porque pode confundir com os cabarotes de cá. Nós terá, chamamos suítes, porque tem banheiros masculinos e femininos, são 36 suítes de 36 lugares, e dois de 90 ficaram na ponta. É um projeto muito bonito, um palco que vai descer programado, algo de muita relevância.